Existe também o melasma hormonal. Existe sim o melasma hormonal. Ele não é assim tão comum. Ele é mais comum em mulheres acima dos 45 anos. Mas o melasma hormonal existe sim. E são muitos os hormônios que fazem, que mudam, que causam melasma. Quando existe um desequilíbrio hormonal, um hormônio acaba desequilibrando o outro. Porque o nosso corpo é uma engrenagem perfeita. Então acaba que inúmeros hormônios causam problema de melasma. Entre eles o hormônio do estresse, que é o cortisol. Os hormônios da tireoide, que a tireoide é aquilo que decide o que vai acontecer com o nosso corpo, com a energia vital. Então ela pega a energia vital que é produzida pelas mitocôndrias, que é o nosso combustível. E ela é o nosso motorzinho que vai gerar. Então os hormônios da tireoide causam melasma. Os hormônios femininos, os hormônios sexuais, causam melasma, que é o perfil estrogênico. E o que altera o perfil estrogênico mais que tudo? Anticoncepcional, que tem hormônio sintético. Então existe o melasma hormonal causado pelo anticoncepcional. Então por isso que eu indico o uso do DIL. O DIL de cobre ou o DIL de prata. O DIL Mirena tem hormônio. E todo hormônio sintético colocado no nosso corpo, ele vai causar uma alteração dos nossos hormônios naturais. Pílula no dia seguinte, gente. Pensa num trem do cão pra deixar a pele manchada e cheia de acne. Pensa num trem do cão pra deixar a pele manchada e cheia de acne. Tchau, tchau.